A bomba de hidrogênio, também conhecida como bomba termonuclear, chega a ser milhões de vezes mais potente que uma bomba atômica. A bomba atômica comum funciona com base no princípio da fissão nuclear, ou seja, na quebra de núcleos atômicos pesados, como o núcleo de urânio ou plutônio enriquecidos. Já a bomba de hidrogênio funciona com núcleos leves, e é baseada no princípio da fusão nuclear, processo atômico que une núcleos atômicos, liberando grandes quantidades de energia. O problema da fusão nuclear é que não é algo simples de se fazer. Para fundir núcleos atômicos é necessário que se atinja temperaturas muito elevadas. Mas existe uma solução perfeita para esse problema. Ela é um pouco inusitada. Basta que a gente coloque dentro de uma bomba de hidrogênio uma bomba atômica, que vai funcionar como uma espécie de gatilho. Ao explodir a bomba atômica, a quantidade de energia vai ser tão grande que será o suficiente para iniciar o processo da fusão nuclear.